Caio, terminar o programa de hoje com uma coisa fantástica Olha isso, primeiro, inédito no Papo de Graça Não tão inédito nas igrejas Não tão inédito nas igrejas Caio, meu pastor veio aqui na minha casa cobrar o dízimo, sabe? Cobrar o dízimo, hein? Isso, Caio Fiscal de renda, o cara Foi lá pegar, cara Coletor de dízimos Olha a onda É Eu não tinha, sabe? O dinheiro Aí ofereci o meu botijão de gás para o pastor ver que eu não enganava ele Sei, pegou o botijãozinho Ofereceu o botijãozinho Ô pastor, não tenho dinheiro para dar para o senhor Você quer levar o botijão de gás da casa? Para o senhor ver que eu não enganava Você quer assalto, né? Um assalto Bacana, né? O cara entra na tua casa Em nome de Deus, para te assaltar E o assaltado Se sente na obrigação De servir o assaltante É assim, é uma devoção pelo assaltante É para o pastor ver que eu não enganava ele Ele é fiel ao assaltante Eu sou uma ovelha fiel ao ladrão Exatamente É aquele É João X, né? O ladrão, o mercenário Foi lá na casa dele Olha aí Madureira chorou Madureira chorou Madureira chorou Só no Madureira chorou Madureira chorou Acontece Levaram o teu botijão de gás Pois é, Caio Você ofereceu e ele aceitou Eu ofereci o botijão de gás Para ele ver que eu não enganava ele, sabe, Caio? Sim O pior é que ele aceitou o gás Levou o botijão, rapaz É claro que aceitou Você acha que ele ia sair de mãos vazias? Aí ele fala assim, Caio Hoje eu cozinho fogo além, sabe? Fogo além Aí ele dá uma reticência Ai, meu amor Bota a mão na cabeça e reflete É, ele bota Não tenho mais vontade de ir na igreja não, Caio Dá mais, imagina Se faltava era você estar assim com uma ansiedade Dizendo, olha, eu já comprei mais três bujões Eu vou lá para ver se ele me visita E eu vou dando um por vez Só faltava essa, né? Você está com vontade de voltar Num lugar desse Ele perdeu a vontade de pisar na igreja Perdeu É um testemunho Levaram o gás do nosso amigo O pastor foi lá pegar o dízimo Abriu o gás com o gás dele Rapaz, deixou o nosso amigo sem gás Exatamente E agora, olha Só não confunda as coisas Porque isso não tem nada a ver com Jesus mesmo, né? Tem nada a ver Isso aí foi o traficante local Foi lá Foram os homens que passaram, entendeu? É isso aí Eu não sei só o traficante Foi o pessoal do movimento Que passou aí a... O Down Desce Não é essa a história? O Down Desce? Exatamente Não foi isso que papai Macedo ensinou pra nós? Ou o Down Desce? É isso aí Então tá aí Tá no Down Desce Então amigo Não deixe a lâmpada espiritual apagar Porque esse gás aí é artificial E essa relação aí Com o Deus desse lugar É a relação com o ladrão Porque não tem nada a ver com Deus Nada a ver com o Evangelho Não deixe o seu coração arrefecer Não deixe a sua lâmpada apagar Não deixe essa torcida fomegante morrer Como essa aqui, ó Ainda tá só no finzinho Ó Só no fim Mas se a gente soprar Ainda acende Se soprar Porque esse gás que apagou aí Foi só o gás da religião Agora chegou a sua vez De encontrar a chama Real do Evangelho Do Espírito Vivo de Deus É na graça de Deus Que a gente se relaciona com Deus Ninguém tem que pagar nada Nada, absolutamente nada Nada, é tudo gratuito Não amado É isso que é insuportável Para eles Porque eles não têm Aonde pegar Aonde manipular Aonde barganhar Depois que as pessoas Entendem isso É Absolutamente Desestruturador Do poder deles Quando alguém entende Que tudo é graça Que é favor imerecido Que não vem de obras Nem de troca Nem de barganha Nem de dinheiro Nem de Obediência A esse ranking Militarizado De igrejas De dominação Perversa Nada disso É tudo livre Solto E é você com Deus E ninguém no meio Eles não podem suportar isso Só que agora Você já sabe É você com Jesus Deixa o verdadeiro gás Ser aceso Esse que não vai apagar Que não vai ser extinto Desse amor Que é forte Como a morte Que vai incendiar O seu coração E nada vai apagar Essa é a chama Que em você Vai arder agora Amém Eu espero que você Fique aqui Todo dia Não se canse Não fique Desanimado Porque o que está A nossa volta É feio É nojento Não tem nada a ver Com Deus É diabólico É bruxaria Praticada Em nome do cristianismo Mas você Graças a Deus Não tem nada a ver Com isso Você está livre Desse engano Vamos começar A andar na palavra No evangelho Em obediência A Jesus mesmo Agora que a vida Está começando Para você E não custa nada Já está pago Já está feito Tudo que você Der na vida Daqui para frente Vai ser espontâneo Vai ser porque você Quis dar Não porque ninguém Te tomou Não aceite nunca mais Isso Nem seja fiel Aos ladrões Em nome de Jesus Vem e vê TV O canal é você